Em plena Avenida Rebossas, você tem a sua concessionária Citroën, a Saint-Michel. Saint-Michel. Fazendo loucuras nesse final de semana. Super venda, super perão e semi-novo Citroën. Você que tem seu Cixara e já tá feliz da vida, traga ele. Você vai falar que vai pagar muito bem pra quem trocar por um Cixara zero. Cixara por Cixara. Se tem o Cixarinha usado, traz pra cá que eu vou fazer uma super avaliação no seu usado na troca de zero quilômetro. Bom, eu quero primeiro ir mostrando preços. Agora aqui você já sabe. Pode trazer o seu carro, faixa de pagamento, praça de um troço. Exatamente, pode ir. Mas o especial desse final de semana é a forma de pagamento, Flávio. Conta. 50%. No semi-novo Citroën, 50% de entrada, saldo em 10x100 juros, ou 50% de entrada e saldo em 24 meses a ponto 99, menos de 1%. Isso é pra semi-novo. Agora vamos mostrar preço pra quem tá em casa. Vamos lá. Cixara GLX 99, tá pedindo 26 mil. Nesse final de semana, vou fazer 24 mil e 900 reais. Baixou bem, hein? Baixei bem. É pra vender mesmo, não? E o carro é semi-novo, tá tudo revisado. E agora mostra esse aqui, é um Chantia. V6, maravilhoso, automático. 98, ó. 98, tá pedindo 46, vou fazer nesse final de semana, 45 mil reais nessas condições de pagamento que eu acabo de falar. Vamos fazer 44 mil e 900. 44 mil e 900. Eu devia ter chorado mais. Não, tá ótimo. Você já sabe que o Tire fez 3 mil. Vamos lá, vamos lá. Agora é um Psara GLX 99, esse aqui é um 5 portas, tá? Todos os nossos carros são completos com área e direção. Vou fazer nesse final de semana, era 27, vou fazer 25 mil e 500 reais nesse carro. 25 mil e 300, ótimo preço que você fez. E agora a gente vai falar um pouquinho desse vestido. Olha, esse aqui é custo-benefício, Claudio. É um Volcane 94, 5 portas automáticas, esse carrinho. Sabe quanto que é um carrinho desse? Quanto? Com ar, direção, tudo. 11 mil e 500 reais, 50% de entrada, saldo em 10 vezes sem juros ou 50% de entrada e 24 a ponto 99. Bom, então para de dar desculpa, porque se você sonha em ter o seu carro aqui, esse trânsito você vai ter. Tem mais carro pra você escolher. Tem o Berlangue, tem o Facilidade de Carro, tem o Multimarker também, tá? A Vila Rebouças 2077, o telefone aqui? 382 9522. Então, Michel, sua concessionária, você tá? Vem.